Hoje decidi desarrumar as minhas estantes do Stephen King e falar-vos sobre todos os livros que eu já li do Stephen King e quais foram as classificações que eu lhes dei. Ora, eu até ao momento já li 25 livros do Stephen King, dos 70 e qualquer coisa, que ele publicou até agora ou que vai publicar até ao final do ano. Portanto, acho que estou num bom caminho, já li bastantes coisas e este ano também decidi ler bastante Stephen King porque a minha intenção é ler mais coisa menos coisa de um livro por mês. Digo mais coisa menos coisa porque, em alguns casos, não vai ser bem assim. Eu vou mostrar-vos os livros consumantes de classificações, sendo que a classificação menor que eu dei a um livro de Stephen King foi 4 estrelas. E a maior, óbvio, 5 estrelas. Portanto, como podem ver, até agora tenho gostado bastante de tudo aquilo que li do Stephen King. Mas também, lá está, eu estou pré-disposta para ler os livros do autor e a maior parte das vezes, como comecei a ler os livros deles mais antigos, também já vou preparada para aquilo que vou ler. Portanto, sem mais demoras, o primeiro livro é um livro que faz parte do The Bachman Books, é um livro que está fora do círculo de publicação já há algum tempo. Foi publicado em 1977 e é o Rage. O Rage é um livro, é uma história, é uma novela, sobre um ataque por um aluno a uma escola. E foi um livro que eu dei 4 estrelas. Depois, percebo o porquê do livro que tem sido retirado, percebo porque é que o livro pode ter más interpretações. Não é o melhor livro do autor. E lá está, foi um dos livros que o autor escreveu como Richard Bachman. Depois de 1978, o The Stand, a qual eu também só dei 4 estrelas, mas que gostei muito. Foram 4 estrelas, se calhar ali no roçar às 4 e meia. Este é um livro pós-apocalíptico. Eu li a versão extensa. A versão que saiu em 1978 não foi esta versão, foi uma versão mais pequena. Esta versão tem mais de 1300 páginas, dependendo da edição. A versão que saiu em 1978 tinha apenas, entre 700 e 800 páginas, apenas. Óbvio. É um livro pós-apocalíptico em que o mundo acaba por sofrer, o mundo é dizimado por uma epidemia. Para mim é um livro que vive das relações entre as pessoas e essa parte eu gostei muito. Mas a parte mais de fantasia, que é normal num livro de ficção científica, aquela luta entre o bem e o mal, sinceramente passou-me um bocadinho ao lado. Não foi a minha parte preferida do livro, de também não ter sido um livro de 5 estrelas. De 1978 também um livro de contos, o Night Shift, a qual também dei 4 estrelas. No entanto, tem aqui contos que eu gostei muito, 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 muito. Como, por exemplo, I Am The Doorway, um conto de ficção científica em que um astronauta tem um acidente no espaço e depois, quando regressa à Terra, não vem como tinha ido. Isto de uma maneira muito simplificada. The Boogeyman. Papão. É espetacular este conto, mesmo espetacular. Não é um livro que tem muitos contos, estão aqui. Como podem ver, também está cheio de anotações, porque eu, nalguns, escrevi o que é que eles eram, que era para saber o que é que estava, o que é que eu estava, cada um relacionado. Tem muitos dos meus contos favoritos do Stephen King, no entanto. Eu não sei porquê que só dei 4 estrelas ao livro. É porque eu acho que, provavelmente, há aqui 2 ou 3 contos que eu não gostei mesmo nada, ou que gostei pouco, e daí ter feito este descalabro entre coisas. Mas, pronto, e não interessa. Depois, de seguida, um livro de 80, que eu também dei 4 estrelas, que é o Firestarter. Tem uma adaptação cinematográfica já dos anos 80, acho eu, salvo erro. Firestarter também se pode considerar na onda de ficção científica. e nós temos uma criança que tem poderes telequinéticos. Será que gostou de dizer esta palavra bem? Não faço a mínima ideia, mas não interessa. Basicamente, a personagem principal deste livro tem poderes de... Acho que é telequinéticos. Vamos fingir que eu sei dizer esta palavra. E que o governo, ou sim, é o governo, quer estudá-la. E é, basicamente, nós vamos andar a fugir com ela. Depois, os dois livros seguintes são dois de uma série. Um deles publicado em 82, portanto, Dark Tower, The Gunslinger, que é o primeiro volume. Eu tenho esta edição que tem ilustrações. Mas, verdade seja dita, eu ouvi foi o audiobook, porque o livro estava a vir enquanto eu comecei a ouvir. Pois é, agora eu posso mostrar mais aqui uma ilustração. Esta, que é brutal, por exemplo. O The Gunslinger não é propriamente o melhor livro do autor, mas é o início de uma série que vale a pena ler. Eu também sou de 4 estrelas. O segundo livro da série é de 87 e chama-se The Drawing of the Three. E é neste que nós vamos conhecer praticamente as personagens principais desta saga. Portanto, imagina, vocês têm o primeiro livro, mas só no segundo é que conhecem o resto das personagens importantes e relevantes para o resto da série. Dei uma série que... Como é que eu vou explicar? Com umas criaturas madonhas que eu gostei e ao mesmo tempo não gostei. Mas que foi uma das razões de eu gostar do livro e dei-lhe 4 estrelas. Depois, um dos livros que também tem uma boa adaptação e é de 87, é o Misery. Um dos poucos livros que eu tenho em português e que eu li em português. Gostei do livro. Há quem diga que esta tradução não é a melhor de todas. Sinceramente, não dê por isso. Mas também já o li há muito tempo e apenas dei-lhe 4 estrelas. Não é um dos meus favoritos, mas é um bom livro. Especialmente para quem não gosta de coisas mais paranormais ou de horror. Apesar de este livro ser bastante horrorizante. Porque basicamente nós temos um autor que é apanhado pela sua maior fã. E é obrigado a escrever um novo livro de uma saga que ele já tinha terminado. Só porque é a saga favorita dela. Eu aposto que há para aí muitos fãs de autores que gostavam de fazer isto. Esperemos que isso nunca aconteça. Depois de um livro que eu terminei recentemente, mas que foi publicado em 91, é o Needful Things. Que é um tijolinho. Também salho da 4 estrelas. Porque eu queria mais do livro, sinceramente. Este livro passa-se em Castle Rock. É para aí o terceiro livro que se passa em Castle Rock. O Needful Things é uma loja onde vocês podem encontrar tudo aquilo que mais desejam por um preço. Se vocês estão dispostos a pagar o preço, o problema é que muitas vezes vocês só descobrem qual o preço que têm que pagar depois de já terem feito o negócio. E depois coisas estranhas acontecem. Gostei muito da premissa. A resolução não é por isso. Mas recomendo o livro. Depois, publicado em 2013, o Doctor Sleep. Um dos livros mais recentes e dos poucos mais recentes que eu li do autor. É a continuação do The Shining. E como vocês podem ver, o The Shining ainda não apareceu. Portanto, eu gostei mais do The Shining do que este. Apesar de ser um livro que se lê compulsivamente e de ser uma história bastante interessante, não é daqueles que eu gosto mais. Não vou falar muito sobre ele porque eu acho que falei sobre ele recentemente aqui no canal. Se eu tiver feito uma opinião, deixo na descrição. Mas, de qualquer maneira, dei-lhe 4 estrelas. Um dos livros mais antigos do autor, de 1975, é o Salem's Lot, e ao qual eu dei-lhe 4 estrelas e meia. Este livro fala sobre uma cidade que se chama Jerusalem Lot, mas, portanto, isto é a versão simplificada do nome da cidade, e onde vão aparecer vampiros. Isto, basicamente, é um reconto do Drácula, mas, se a história do Drácula acontecesse no Maine, nos Estados Unidos, nos tempos mais ou menos modernos. Quando eu digo mais ou menos modernos, é mais ou menos nos anos 70, porque o livro foi colegado em 75. É uma das primeiras obras do autor, é uma das obras de referência do autor. Existe uma adaptação cinematográfica muito antiga, do qual eu não vi, não conheço, mas... Eu gostei da história, mas também não acho que seja das melhores coisas do autor. Depois de 1971, Cujo, ao qual eu também dei 4 estrelas e meia, foi um livro que me surpreendeu. Eu não estava à espera de gostar do Cujo. Cujo é sobre um cão, também passa-se em Castle Rock, é o segundo livro que se passa em Castle Rock. É sobre um cão que tem... raiva? Sim, tem raiva. E as cenas do horror neste livro são muito, muito boas. Porque existem algumas cenas que são muito... sem grandes paranormalidades. É o facto de estares preso num sítio em que tens à tua frente um cão que te pode morder e te podes ganhar raiva. Portanto, só isso torna a cena muito real e muito fácil de viver a cena. E eu acho que isso é muito, muito, muito bom. E lá está, foi um livro que me surpreendeu porque eu achava que não ia gostar. De 1985, Skeleton Crew, um outro livro de contos. Este eu li recentemente, também lhe dei 4 estrelas e meia. Tem contos muito bons. Eu, sinceramente, não sei porque é que eu dei o Night Shift só 4 estrelas, mas pronto, não interessa. Destaque, em particular, o conto The Monkey, em que aparece um macaco daqueles de corda. Sim? Eu, se me lembrar, deixo uma imagem do que é que seria esse tipo de boneco. E faz todo o sentido fazer parte de uma história de terror. The Man Who Would Not Shake Hands, um homem que não apertava mãos. E é um conto que me fez lembrar muitas coisas que eu tenho lido do Lovecraft, Arthur Mahan. Estava muito ao estilo desse género de autores mais antigos. Pronto, portanto, é um livro que... Este é uma antologia de contos que não tem só coisas de horror, mas a maior parte delas são de horror. Depois, de seguida, de 90, o Four Past Midnight, que tem 4 novelas. A primeira é o The Longor Lears, que é de ficção científica. A segunda... Deixa eu ver se eu tenho aqui um sítio, não me parece. A segunda é Secret Window, Secret Garden, que foi adaptada para cinema, do qual eu gostei assim. E depois, as duas últimas foram as minhas favoritas. Daí eu ter dado 4,5 estrelas a este livro, que é o The Library Policeman. Portanto, a polícia da biblioteca é muito, muito fixe. E o The Sun Dog. Dog. Que é uma continuação do... Do Needful Things, mas que eu li primeiro, ter lido o Needful Things. E gostei bastante. Depois, de 2005, li o The Colorado Kid. Não li em versão física, porque eu ainda não tenho o livro. Também dei-lhe 4 estrelas e meia. É um conto muito pequeno. Durante algum tempo, enquanto estava a ler o livro, então não estava a perceber muito bem para onde é que é o livro, mas... Depois gostei, sinceramente, não me recordo do final. Depois, o livro mais recente desta lista, e portanto, destes livros que eu já li, de 2014, o Mr. Mercedes, que é o primeiro da trilogia Bill Hodges. Eu gostei imenso deste livro. Também só lhe. Também só lhe dei 4 estrelas e meia. Achei que era um livro muito atual, que lida com terrorismo e de uma maneira muito bem escrita. Do qual eu recomendo para aquelas pessoas que não gostam de coisas mais de... Ou de ficção científica, ou paranormais, ou com um terror mais fantasioso. Desde 1964, Carrie, o primeiro livro publicado do autor, eu dei-lhe 5 estrelas, porque apesar de não ser a melhor escrita do Stephen King, a história foi pedrada no charco. Não só a adaptação para o cinema que ajudou o livro a tornar-se aquilo que se tornou, mas também as próprias reviravoltas que o autor faz. E a maneira como ele escreve a personagem da Carrie é um livro que vale a pena ler. Por favor, não começam por Carrie, porque vocês não vão conhecer Stephen King a sério se começarem por Carrie. De 1977, The Shining, a qual eu dei 5 estrelas. Apesar de gostar da adaptação cinematográfica, gostei mais do livro. As cenas de horror não me afetaram muito. Pronto, tirando uma parte com uma vespa, porque eu não gosto de vespas. E talvez as cenas no jardim, que são de arrepiar. No jardim e no parque de... Tinha um balô, isso são as cenas assim no género. Aí achei muito interessante a maneira como ele deu a volta à história. Mas pronto, não achei que fosse a coisa mais aterrorizante. O que, para mim, esta história é o resultado da Cabin Fever. A febre da cabana, traduzida assim para português de uma maneira um bocado literal. Basicamente é o resultado das pessoas estarem fechadas e isoladas. Num sítio estranho, creepy. E depois, obviamente, existem os fantasmas e aquelas coisas todas que o autor criou. Mas poderia ser uma história que podíamos ignorar essa parte e achar que o pai do Dennis tinha passado na marmita. E eu gosto muito dessa perspectiva, por acaso. 1979, The Long Walk. Também um livro escrito por Bachman. Ou seja, é Stephen King, mas como se fosse Richard Bachman. The Long Walk é sobre... Pode-se dizer que é quase... Eu não diria que era uma distopia, mas quase que poderia ser uma distopia. É que nós temos vários adolescentes, rapazes, que vão para uma espécie de concurso em que têm que andar, 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 até apenas um ficar de pé. Adorei as descrições deste livro. Portanto, é mais um de 5 estrelas. De 82, Different Seasons. Este também é um nível. Um livro de novelas. Não sei porquê que era nível, mas... Mas pronto, tem um nível que eu gosto bastante. Tem o Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Que é um dos meus favoritos. E é uma história que de horror não tem nada. Apt Pupil. Uma história que me deu volta ao estômago, mas que eu gostei bastante. The Body. O Stand By Me. Também tem uma adaptação para ser matográfica. E o The Breeding Method, que é um bocadinho marado. Mas, portanto... Se lerem só as três primeiras novelas deste livro, vocês estão muito bem servidos. E descobrem... Das coisas menores escritas do autor, na minha opinião. De 1983, Pet Sematary. Este livro recentemente foi traduzido de português. E vai ser um filme também, muito brevemente. Sobre um cemitério de animais. E existe ainda um filme antigo. É super creepy. Adorei o Fii. Adorei o Fii. Mas vocês têm que gostar de coisas de horror, porque senão não vão gostar do Fii. E dei-lhe cinco estrelas. It 1986. Um tijolo. Mas esta edição, por acaso, não faz parecer que é um tijolo. Dei-lhe cinco estrelas. Gostei. Tirando... Eu digo sempre. Tirando uma cena no final. Que é muito... What the fuck? O que é que se passou? Este gajo estava completamente marado quando escreveu. E também a explicação do que é que era o palhaço. Sinceramente, não é a minha coisa favorita. Mas todo o resto é uma história fantástica. Sobre amizade. E sobre bullying. E sobre como sobreviver numa pequena cidade bastante marada dos cornes. Portanto, só isso. Vale a pena a leitura deste livro. 1989, The Dark Half. Vocês quase nem conseguem ler aqui na capa. Eu gosto imenso deste livro. Dei-lhe cinco estrelas. É sobre um escritor. E ele, tal como o Stephen King, tinha um pseudónimo. E até que ele decide matar esse pseudónimo. Ou seja, deixar de escrever como coisa. Mas ele fala de uma maneira muito quase física. Porque ele até arranja uma campa. Por dizer que não vai escrever mais. E ele enterrou aquela parte dele. O problema é que essa parte ganha vida e forma física. E depois começa a perseguir o autor. É muito fixe. Não recomendo o filme. Porque o filme tem sim uns efeitos especiais. Tipo, tem uma cena que eu gosto bastante. Que é The Sparrow's Are Flying Again. Que basicamente estão a ver os pardais. Sim, agora imaginem milhares de pardais a preencher tudo à vossa volta. Essas cenas estão muito fixas. É difícil explicar o porquê disso. Tem que ler. Esqueçam o filme. Depois, um outro que também tem uma boa adaptação. de 1996, o The Green Mile. Também é um livro que eu recomendo para quem não gosta de horror nem coisas paranormais. Tem um bocadinho de paranormalidade. Mas não é nada. E vocês podem desligar se quiserem essa parte. The Green Mile é a última milha do corredor da morte. Portanto, passa-se numa prisão. Corredor da morte. Vamos conhecer os polícias e vamos conhecer em particular um conto de nada à morte que é o John Coffey. Se vocês não viram o filme, por favor, façam o favor de vocês mesmos e vejam o filme. Se gostarem, leiam o livro. O livro é mais completo do que o filme. Mas eu acho que o filme é uma boa adaptação. O livro completa. Talvez não é a parte mais fantasia da coisa. Ou a parte mais paranormal. Completa um bocadinho mais. Em particular, na história do rato. Se sabem, sabem. Se não sabem, têm que ler. 2002. O livro queria-me voar. Everything's Eventual. É um outro livro de contos. Neste caso, em português, é bem arriscada. Também um dos poucos que existe em português na minha estante. Dei-lhe cinco estrelas. Tenho contos muito bons, na minha opinião. Onde é que está a lista dos contos? Cada editora tem as coisas de uma maneira. Começa logo pelo primeiro conto, sala de autópsias. Vocês imaginam-se acordar numa sala de autópsias e vocês vão ser autopsiados. Horrível, horrível, horrível. O Homem de Fato Negro. As Irmãzinhas de El Lúria, que faz parte da série The Dark Tower, a Torre Negra. E o Adorei, super creepy também. Tem vários contos. Tem o modelo 408, que foi adaptado para cinema. Que não é o mau filme. Gosto mais do conto, mas é um bocado trippy. Lá está. Portanto, bem. E depois, de 2006, e o último desta lista. E talvez um daqueles que eu gostei mais. E o primeiro que eu li, provavelmente. A história de Lissé, também em português, da Bertrand. Esta edição já não existe à venda, mas existe em versão de bolso. Cinco estrelas. Eu adorei esta história. Nós temos uma heroína brutal, inspirada na mulher do autor, de certa maneira. Basicamente, nós temos uma... Interessante. Desculpem, estava aqui a ver o nome de um autor que tinha um comentário. Por acaso, é um autor que eu devo ir ler brevemente. Ou já li, entretanto, quando este vídeo for publicado. A história de Lissé é sobre Lissé. Lissé é viúva de um escritor. E está naquela fase em que tem que lidar com... Portanto, não só com as coisas que o marido deixou, mas também com aquilo que era o território, entre aspas, do marido. Portanto, o escritório onde ele escrevia. Mas também vai ter que lidar com o passado do marido. E isso faz com que hajam aqui algumas coisas muito estranhas. Mesmo muito estranhas. E na onda do... Como é que se diz? Viagens entre mundos, viagens... Ah, está-me a faltar o nome. Viagens entre mundos, vamos... Portanto, mundos paralelos. Viagens entre mundos paralelos. Será isso que não estava a faltar? Mas está-me a faltar aqui um livro. Por acaso, também disse que estrelas. Vou falar sobre ele já a seguir. O último que eu li, afinal dizia que era 25, mas afinal só foi 26. É o Dreamcatcher de 2001. É um livro muito marado. Ficção científica que mete aliens. Do qual o autor não gosta do livro. Eu já disse o nome do livro. É o Dreamcatcher. Eu dei-lhe 5 estrelas. Eu adorei. O livro deu-me tudo aquilo que eu queria e mais alguma coisa. Mais alguma coisa não, mas entregou tudo aquilo que eu queria da história. É um livro que muito do meu par das pessoas não gosta. É um livro muito marado. Já disse isto, provavelmente. Uma das minhas coisas favoritas do livro tem a ver com uma personagem, o Jonassi, que ao ser... Existe um alien que se torna parasita do Jonassi. E uma das maneiras do Jonassi criar uma separação dentro dele mesmo e ao mesmo tempo estar protegido deste parasita é criar dentro dele próprio uma sala fechada, do qual o alien não tem acesso. E ele, como é uma pessoa com bastante imaginação, vai imaginar que a sala está completamente mobilada como se fosse o escritório dele. Ele até consegue imaginar telefones. Com esses telefones consegue comunicar por fora de si próprio. What? E sim, é um bocado fora. Muito fora, mas eu gostei bastante mesmo. Portanto, estes foram todos os livros que eu li até agora. Do Stephen King. Como podem ver, é um autor que eu gosto bastante. Tem coisas muito diferentes, muito maradas também. E agora, a seguir, vou continuar a ler Stephen King, mas primeiro vou arrumar as tantes porque agora ficaram todas arrumadas. E vocês já leram estes livros? Ficaram interessados em algum deles? Se já leram outras coisas do Stephen King que acham que eu deveria ler, digam-me nos comentários ou se já viram adaptações. E por agora é tudo e até ao próximo vídeo. E agora é tudo e até ao próximo vídeo.